Boa noite. Que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu tenho algo da parte de Deus para te entregar. Eu vou orar por você e vou orar com muita fé. Mas antes eu quero te falar algo. Existe um muro na sua vida que representam problemas. Existe um muro que impede de você avançar. Que impede de você contar o seu testemunho. Que impede de um tempo novo acontecer na sua vida. É como se esse muro impedisse da sua vida romper. Das coisas acontecerem na sua vida. Mas eu quero dizer para você como profeta. Como homem de Deus. Esse muro ele vai cair por terra. Esse muro vai para o chão. Aleluia. Só em falar aqui para você nesse momento. Eu sinto Deus tomar aqui esse ambiente. Eu sinto o Espírito de Deus me tomando. Tomando a minha boca. Para ser profeta na tua vida. Não há nenhum problema que resista ao poder da oração e perseverança. Isso é um segredo espiritual que eu estou te entregando. A oração é forte. Mas você potencializa o poder da oração quando na sua oração existe perseverança. Como assim bispo? Quando você ora todos os dias pela mesma coisa. Quando você ora com propósito. Lembra do que diz a palavra sobre Elias? Elias orou sete vezes pedindo a mesma coisa para Deus. Nas primeiras vezes que ele orou ele não viu nada. Mas ele não duvidou. Mas ele não blasfemou. Porém ele continuou acreditando. Sabe por quê? A vitória não é de quem começa. A vitória é daqueles que vão até o fim. A vitória é daqueles que não desistem. Você não pode desistir do seu sonho. Não. Você não pode desistir daquilo que você tem orado todos os dias. Você não pode desistir dos seus projetos. Daquilo que você tem pedido a Deus. Acredite. Você ainda vai viver grandes e lindos testemunhos se você não desistir. Se você não desistir. Se você não olhar para trás. Porque se você olhar para trás você vai jogar fora. Sua bênção. Seu milagre. A sua vitória. Por isso você precisa perseverar. A palavra do Senhor. O Senhor Jesus. Estava falando na live ontem. Mostrando para as ovelhas. Mais de 20 mil pessoas comigo ao vivo ontem. Na live. 21 horas. E eu mostrei uma palavra que o próprio Senhor Jesus disse. Sobre a necessidade de orar e nunca esmorecer. Você não pode esmorecer. O que é esmorecer? É desanimar. Esmorecer é desanimar. Um dia tá bem. Outro dia não. Não vou orar hoje. Tô cansada. Eu tô cansado. Eu tô triste. Cansada mesmo. Você vai orar triste. Você vai continuar orando. Porque quem não quer que você ore é o inimigo. Porque o inimigo sabe que debaixo da oração com perseverança Deus tem resposta. O inimigo sabe que Deus tem vitória para você. E ele não quer que você persevere. Ele não quer que você vá até o fim. Nós estamos na oração da noite, na campanha. A queda das muralhas. Todas as muralhas. Elas irão cair por terra. Todas as muralhas da sua vida vão cair por terra. Vai tomando posse aí. Aleluia. As muralhas da vida sentimental vão cair por terra. As muralhas da vida financeira vão cair por terra. As muralhas da saúde vão cair por terra. Sabe? As doenças, enfermidades, todas elas vão vão cair por terra. Vão bater em retirada. Eu vou orar por você com toda a fé do meu coração. E acredite. O Senhor vai te dar a vitória. A Bíblia diz que Deus mandou o povo rodear sete vezes a muralha de Jericó. Claro que naquele processo de cada dia dar uma volta, porque demorava um dia inteiro para dar uma volta. Naquele processo, você acha que todos foram até o fim? Não. Muitos desistiram. Muitos olharam para trás. Muitos desanimaram. Por isso que eu digo que a vitória não é de quem começa. É de quem vai até o fim. É de quem persevera. Ovelha querida, você precisa perseverar. Na sua perseverança, o Senhor vai te dar a vitória. Você crê? Escute que eu estou te falando nesse momento. Eles perseveraram. Alguns perseveraram até o fim. Primeiro dia deram a volta, o segundo, o terceiro, o quarto e aí foi. No último dia, Deus cumpriu a promessa. A Bíblia diz que o muro caiu. O muro da cidade caiu. E grande foi o reboliço, o testemunho. Persevera. Vai ter milagre. Eu falo aqui, eu me arrepio. Vai ter milagre na vida sentimental. Vai ter milagre na vida financeira. Vai ter reboliço de Deus na sua história. Eu, quando estou falando com você agora, o Senhor me mostra, aleluia. O Senhor me mostra um tempo novo que chega. O anjo do testemunho trazendo resposta para você. Aleluia. O anjo da vitória se apresentando a ti. Pela sua perseverança, pela sua fé, você não vai desistir. Como diz a Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Você crê, toma posse, eu vou orar. Aqui embaixo, nos comentários, eu quero que você escreva o seguinte. Todas as muralhas vão cair por terra. Escreve nos comentários. Aprenda isso, ovelha querida. Quando você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Suas palavras e o que você escreve dá legalidade a Deus. Escreve aí embaixo. Todas as muralhas vão cair por terra. Se você não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei. Esse canal, ele tem que alcançar mais vidas e o seu gostei ajuda a fazer isso, tá? E se você não se inscreveu ainda, pela primeira vez você está ouvindo essa mensagem, eu sou o bispo Bruno Leonardo. Se esta mensagem está chegando até você, é porque Deus quer que eu venha ser profeta na sua vida. Então, a partir de agora, eu serei. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, em letras vermelhas. Eu quero que você clique nessa palavra. Não vai pagar nada por isso. Depois que você se inscrever, vai aparecer o símbolo de um sino. Aperte no sino e também na palavra todas, para que todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube, ele te avise. E você receba algo da parte de Deus, através da minha vida. Quero lembrar, se você estiver me assistindo, antes das 21 horas, 21 horas teremos uma live ao vivo. E eu quero que você prepare um pão e uma água. Quando esses dois elementos são juntos, são consagrados a Deus juntos, transformam-se num elemento que tira qualquer um do deserto, do vale, da caverna. 21 horas eu te espero ao vivo. Vou falar com você, vou entregar tudo que Deus mandar. Vai ser muito forte, muito poderoso. Amém? E muitas ovelhas perguntam, onde serão os meus próximos cultos, minhas próximas reuniões. Domingo agora, em Salvador, Bahia, eu estarei em nossa igreja do shopping da gente. Serão dois cultos, porque sempre onde eu faço culto é muita gente. Então, para poder atender as minhas ovelhas, eu farei dois cultos. Às sete da manhã e às nove da manhã. Se você chegar e o culto das sete já estiver muito cheio, você vai aguardar o culto das dez. O culto será sete e dez. Na oportunidade, eu vou estar entregando para as minhas ovelhas, gratuitamente, a medalhinha do Salmo 91, que diz, ele te livrará do laço do passarinheiro. Se você é de outra cidade, não se preocupe. Em breve, Deus vai me levar na sua cidade e eu vou entregar para você uma medalhinha dessa. Tá bom? Deixa eu orar. Essa muralha vai cair por terra. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento de oração, eu entro na Tua santa e poderosa presença. E agora, Pai, eu sei que eu estou, meu Deus, com dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão, meu Pai, contritas, na mesma fé, buscando a um só. Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai querido e Pai amado, faz esse muro cair por terra. Faz essa muralha romper e cair. A muralha da vida espiritual, a muralha da vida sentimental, a muralha, meu Pai, de doenças, enfermidades, causa na justiça, meu Pai. Tudo aquilo que na vida financeira dessa pessoa estiver travado, que caia por terra. Pelo Teu poder, pela Tua unção, pelo Teu Espírito. Deus Todo-Poderoso entra com providência. Nós estamos na perseverança. E eu creio, meu Pai, que através da nossa perseverança, o Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos dará o milagre. Abençoe, meu Deus. Levante uma de suas mãos e diga, eu creio que todas as muralhas da minha vida cairão por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, ao Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém, diga graças a Deus. Ovelha querida, não vá embora ainda, me escute. Muito importante isso. Se prepare para o dia 1º de dezembro. Estaremos começando uma campanha de 21 dias de oração, sem quebrar. Na campanha, uma campanha muito forte, de 21 dias. Existe um arcanjo que só desce para quem ora 21 dias consecutivos. Eu preciso que você prepare uma caderneta, uma agenda, um caderno. E já escreva qual é a bênção que você quer nessa campanha de 21 dias. Todas as orações do dia serão 21 dias. Vai começar dia 1º de dezembro e terminar dia 21 de dezembro. O livro de Daniel capítulo 10 fala sobre isso. Depois você vai ler. Leia na sua casa, medite que você vai entender. Miguel só desce para quem persevera em oração 21 dias consecutivos. Antes do ano virar, Miguel descerá com a sua resposta, com a sua vitória. Se prepare para o dia 1º. Vai ser forte. Agora que você já tomou posse, eu quero que você compartilhe esta oração. Você vai compartilhar com no mínimo 12 pessoas. 12 pessoas serão alcançadas através de você. Você é uma pessoa abençoada. Você é um instrumento na mão de Deus. Faça isso. Compartilhe com no mínimo 12 pessoas. Que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe.